A Polícia Rodoviária Federal comemora nesta segunda-feira 95 anos de fundação e em homenagem à data, a APRF realizou uma ação na base da corporação na cidade de Alto Paraná. O evento reuniu diversos parceiros e contou com o apoio de diversos órgãos de segurança pública. Motoristas que passaram pela base puderam ter a oportunidade de realizarem alguns exames de saúde e receberam orientações para um trânsito mais seguro. Além da data de fundação da instituição, a ação teve o objetivo de comemorar o Dia do Caminhoneiro, que também é celebrado neste mês de julho. O evento teve apoio da Guarda Municipal de Paranavaí, Departamento Penitenciário, Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Alto Paraná. Além disso, estudantes da Unifates estiveram realizando diversos serviços sociais gratuitos para os condutores que passaram pelo local. A Raiane, estudante de Direito, estava seguindo a caminho de Maringá e parou para participar do evento. Sim, foi muito legal porque a gente estava indo lá para Maringá, né? Aí a gente parou aqui, já tomei minha vacina da gripe, vi que eu estou precisando ir de novo no oftalmo, fez alguns testes, né? Vi que minha pressão está alta, ela disse que é para eu começar a medir direitinho. E é muito legal essa parceria que a Unifates está tendo com a Polícia Rodoviária. Acho que tem outras instituições de ensino, né? Achei bem bacana, ganhei até um brinde, achei bem legal mesmo. É importante que alie a conscientização no trânsito também com a saúde, né? Sim, com certeza. Acho que quando você cria essa conscientização, tanto no trânsito quanto na saúde, enfim, na vida geral do indivíduo, o retorno vem muito maior, tanto para o indivíduo em si, como para a sociedade, né? Porque todo mundo sai ganhando. Hoje, dia 24, comemora-se o Dia do Policial Rodoviário Federal e também o dia comemorativo, a criação da PRF. Foi criado lá em 1928, estamos completando 95 anos. Estamos aqui na Unidade Operacional em Alto Paraná para essa data festiva e estamos com vários parceiros aqui. A Faculdade, a FATES aqui de Paranavaí e vários outros órgãos, Corpo de Bombeiros, DEPEM, Guarda Municipal, Prefeitura aqui de Alto Paraná, vários outros órgãos. Estamos aqui juntos para este Comando Saúde, Comando de Orientação, temos aqui orientação jurídica e outras atividades nessa data festiva aqui. Importante que já casa aí, né? O dia da criação da Polícia Rodoviária Federal, com algumas orientações para os motoristas também, né? Sim, é importante, exatamente, está sendo oferecido aos condutores testes de visão e também vacinas e várias outras questões para o bem-estar do condutor. E vale lembrar também que amanhã, dia 25, é o dia do motorista e estamos também aqui com atividades aqui para os motoristas. Obrigado, pessoal.